O que é aquele que nunca vivenciou um vislumbre sequer do estado incondicionado de ser, ou seja, esse estado que não é tocado pelo pensamento, pelas emoções e pelas sensações, portanto não tem dor nesse estado, por que todo indivíduo que não vivenciou isso busca remediar algo de forma objetiva que acabe com essa dor? Já o indivíduo que vivenciou um vislumbre dessa realidade, que é a única realidade real, que é o começo, o meio e o fim, sem fim de tudo o que é, esse não teme a dor, ele olha para a dor que se manifesta e sabe que essa dor é a estrutura implantada que está se dissolvendo, que está sendo pregada ali, para que tenha o ressurgimento desse estado incondicionado de ser. Então, é esse gozo dos cristãos, dos primeiros santos, que aceitavam essa dor, porque sabe que isso daí, eles usavam a expressão lá, calvário, algo que vai clareando a percepção da realidade. Então, por isso que o confrade, que já vivenciou isso, quando ele se depara com essa dor da inquietude, ele tem um olhar diferenciado para ela. E para aquele que não vivenciou isso, ele olha para o indivíduo que está tendo esse olhar diante da dor, esse olhar diferenciado, distanciado da dor, e ele logo rotula que isso é masoquismo. Mas não tem nada de masoquismo aqui. Porque sabe que essa dor, ela não vai sair por meio do cálculo autocentrado, não vai sair por meio da identificação com algum impulso emotivo reativo escapista. Fugir dessa dor impede que essa estrutura causadora de dor, causadora dessa ilusão de mundo objetivo, ter continuidade. Então, esse sentar passivamente, não reativamente, diante do que vem dessa estrutura, é que vai levando o indivíduo, de forma muito consciente, ao fundo de poço de onde sai toda essa ilusão. Percebida essa ilusão, não tem mais fundo. Acabou. Não há essa inquietude, não há dor. O que há? A plenitude. E quem já viveu essa plenitude do estado incondicionado de ser, sabe que não existe nenhuma forma de gozo, nenhuma forma de prazer sensorial que possa se comparar a um milímetro, a um nanosegundo, dessa plenitude incalzada. Dessa plenitude de apenas ser o que se é, sem qualquer ilusão criada pelos implantes sociais. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Transcrição e Legendas Pedro Negri